Filho de médicos do SUS, Boulos é professor universitário formado pela USP, com especialização em mestrado. Deputado federal mais votado de São Paulo, com mais de um milhão de votos, ele tem se destacado em Brasília com projetos para os que mais precisam, como o Cozinha Solidária, que já serviu mais de dois milhões de pratos a quem tem fome. Já comandou a construção de mais de 15 mil casas para famílias que não tinham onde morar. Boulos não é propaganda, é história de vida. Legenda Adriana Zanotto